A brincadeira da criançada estava boa na praia da Ponta Negra, na capital, em pleno horário de almoço e sob um forte calor. No balneário, as crianças não queriam saber de outra coisa a não ser ficar dentro d'água. As bonecas e os carrinhos ficaram de fora, pelo menos durante a diversão no Rio Negro. Seu Heloísio aproveitou para trazer os netos para se refrescar nas águas naturais. E os amiguinhos também acompanhavam o pequeno casal. E a gente aproveitou o dia das crianças para me trazer meus netos e ter uns amigos deles aqui também, né? Para ele tirar os estresses da semana também e brincar, né? É a comemoração do dia das crianças, a gente faz esse sacrifício para poder trazer. As crianças merecem. Agora todo o tempo de olho, né? De olho, é verdade. No feriado e dia das crianças, muitos pais aproveitaram para trazer os filhos para a Praia da Ponta Negra. Diversão garantida para a garotada, mas com a necessidade de atenção redobrada dos adultos. A preocupação com as crianças tem que ser redobrada, tem que ser verificada, também por parte dos pais. A movimentação de pessoas, ela está dentro dos padrões normais de todos os anos aí para o feriado, os feriados e no caso o dia das crianças. Mas com todo o cuidado, as crianças podiam estar felizes nadando no rio. A gente aproveitou para dar uma passeada, que era feriado, né? Dia das crianças. Brincar? É, brincar bastante. Brincar? 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 Brincar?